Nós estamos a iniciar uma ronda de contactos com agentes do setor educativo para fazer uma avaliação do que foi este ano leitivo, que está a terminar, e também projetar uma visão perspectiva relativamente ao próximo ano leitivo. A primeira reunião foi com esta Associação do Ensino Particular e Cooperativo, porque de facto teve um conjunto de decisões inesperadas no início deste ano leitivo com um grande impacto que deixou e deixará no próximo ano leitivo cerca de 16 mil famílias com as suas vidas viradas duas vezes, cerca de 2 mil profissionais no desemprego e necessariamente estamos a falar numa decisão que na esmagadora maioria dos casos hoje, a nível local, os partidos que sustentam o governo reconhecem que são decisões iníquas e que não serviram seguramente as populações, não serviram a escola pública e aquilo que serviram eventualmente foi algum capricho de natureza ideológico de algum membro do governo. Por outro lado, constatámos uma situação que é o Sr. Primeiro-Ministro, em várias ocasiões, preferiu afirmações públicas de que encontraria soluções alternativas relativamente ao problema que estava a ser criado a estas instituições, que são instituições empregadoras, que também têm uma importância social relevante nas comunidades onde se inserem. A verdade é que até hoje aquilo que prometeram como soluções alternativas não aconteceram. É muito comum nós ouvirmos dizer, o Sr. Primeiro-Ministro, dizer que palavra dada é palavra honrada, aqui, mais uma vez, a palavra dada não está devidamente honrada pelo Ministério da Educação, nem pelo governo. E, portanto, aquilo que nós avaliámos disto tudo é que caprichos ideológicos, uma visão persecutória e uma atitude que não teve por base nenhum estudo sério, porque até hoje não nos foi apresentado, apesar de todos os requerimentos que apresentámos, de todas as solicitações que fazemos, não nos foi apresentado um estudo sustentasse estas decisões do governo, aquilo que nós constatamos é que, por este capricho ideológico, está a haver uma atitude persecutória contra uma parte importante da escola pública. E é muitas crianças que no passado tinham aulas perto de casa, em instalações confortáveis, foram obrigadas a fazer percursos longuíssimos e a deslocarem-se para escolas que não estavam preparadas para as receber. Isto é, no final do dia, para, como resultado dos caprichos ideológicos de alguns membros do governo, o que nós temos é crianças vítimas desses caprichos ideológicos. Não são os colégios, são seguramente os professores, mas fundamentalmente as crianças e as famílias. Eu vou dar-lhe um exemplo concreto. O ano passado, uma das escolas que foi alvo desta atitude foi o Colégio de Vila Miá, em Amarante. E o que aconteceu é que, por decisões precipitadas, em cima do joelho, com preconceito ideológico, sem o mínimo de fundamentação, aquilo que aconteceu foi que houve crianças que, durante todo este ano leitivo, tiveram que ser transportadas algumas cerca de 8 km, 9 km, todos os dias, fazerem essas deslocações com transportes, enfim, arranjados pelos municípios para resolverem o problema às famílias, porque muitas das vezes nem sequer transportes públicos existiam para responder a essas necessidades, ou os que existiam não tinham a capacidade adequada. foram as câmaras municipais, as juntas de freguesia, tentaram superar essas falhas, mas dizia eu, muitas dessas crianças, de momento para o outro, sem perceberem o porquê, deixaram de estar na escola onde estavam, perto de casa, confortáveis, para terem que ser deslocados para outras localizações, perderem horas a serem transportadas, não terem uma escola igual à que tinham antes, porque objetivamente foram recebidos sem haver a preparação mínima para poderem ser recebidos, e aquilo que constatamos é que passado um ano não há da parte do governo uma avaliação adequada do mal que fizeram a todas estas pessoas, a estas crianças em particular e famílias, pelo contrário, continuam a persistir no erro, nomeadamente por cegueira ideológica. E o PSD tem sido a tomar alguma iniciativa, legislativa, algum tipo de questionamento do governo no Parlamento? Questionamento nós temos feito, inclusive nós já estamos perante uma situação de o governo estar a violar a lei por não responder, de forma reiterada, a um conjunto de licitações que nos termos legais nós temos apresentado. Há da parte deste governo uma falta de respeito democrática pela posição. Sempre que é confrontado com perguntas nos debates quinzenais ou em debates temáticos, o governo foge a responder objetivamente. E sempre que são feitos requerimentos e perguntas escritas, aquilo que nós obtemos, ou é não-respostas, ou respostas muito tardias, que quase sempre também são não-respostas. E, portanto, aquilo que nós temos sentido é uma degradação do respeito democrático que o governo tem tido relativamente a uma função que nos compete, que é uma função de fiscalização em nome dos portugueses. Obrigado. 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 Obrigado.